Olá, meninos e meninas do meu Brasil! E no vídeo de hoje eu vou trazer uma ótima indicação de uma loja que vai te trazer uma renda extra, que saiba a tua independência financeira. Então me acompanha, vem comigo! Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da loja Estilo Lins. Se você não segue, eu já vou colocar aqui o Instagram pra que você possa seguir a loja. A loja é cheia de tendência, muito conhecida lá na feira. E eu já vou dando pra vocês o número de contato da Estilo Lins, tá? DDD 85985894811. E eu tenho um segundo número. DDD 85964... É... 96431452. Vou deixar aqui também nos caracteres pra vocês. Se vocês quiserem seguir, tá aqui o Instagram, ó, gente. Facinho, estilo underline lili. Vou pedir pra vocês ficar até o final do vídeo, porque eu tenho uma surpresa pra vocês, além de mostrar todos os lookinhos dessa loja incrível. Qual é o diferencial da Estilo Lins? Além de ela estar sempre trazendo tendências pra vocês, como esse look maravilhoso que eu tô vestindo, gente, que é um look em calça. Lindo no animal print. Olha o detalhe da manga, gente. E ela sempre trabalha com o que há de melhor em tecidos e também variedades de estampa. O preço dela é um grande diferencial. Se você não conhece, lá você vai encontrar macaquinhos, conjuntinhos, com preços a partir de 20 reais. Gente, trabalha com canelado de muita qualidade. Esse look, por exemplo, que é lançamento da coleção agora, desse mês, no suede. Ela trabalha também com a malha crepe. Então, ela sempre tá atualizada naquilo que há de mais perfeito na moda. Então, já é uma indicação incrível. Por que ela vai te garantir aí uma renda extra? Porque o produto é de extrema qualidade, costura, acabamento. Ela envia pra todo o Brasil e você pode ganhar o dinheirinho, gente. Já pensou em comprar um conjunto aí de 20 reais? Você coloca aí os custos envolvidos dentro desse valor e bota mais 20 reais em cima? Coloca, dependendo da tua região. Lógico que você tem que fazer todo o estudo pra entender muito bem como é que vai ser essa proposta do preço. Claro, né, gente? Mas dá pra vocês ganharem um dinheirinho bom de verdade. Olha, eu sou apaixonada pela Estilo Lili. Ela fica lá no corredor São Miguel, gente. Loja 23 e 24, no corredor 1 e no 2. E no 2 também tem outra loja que é super grande. 37, 38 e 39. Loja física da Estilo Lili. Além da loja física, também tem o showroom com a vinda online. Isso mesmo. Eu adoro a loja. Sabe como foi o nosso contato inicial? Fui convidada pra fazer um vídeo. O casal empreendedor foi lá, entrou em contato comigo. Aí eu quero esse, eu quero esse, eu quero isso. Aí já foi afinidade assim na flor da pele, gente. Aí eu fui lá no corredor, lá no buraco da Gia. Na Travessa Viçosa. Você entra na Travessa Viçosa. Lá no corredor São Miguel 1 e o 2. Você entrou lá, você já vai ver a Estilo Lili toda iluminada com a plaquinha. E a gente viu toda a evolução, sabe? Desse processo. E eu comecei a fazer os vídeos. Deu super certo. É uma loja que investe bastante em fotografia. Se você não... Olha isso, gente. A proposta da loja é incrível. Eu vou já mostrar os looks pra vocês, tá? Ela investe muito em fotografia, em imagem. Porque isso facilita pra você revendedora na hora de repassar ou fechar alguma encomenda com a sua cliente final. A loja tá preparada com duas lojas físicas, como eu falei pra você. Além de estar preparada também com as vindas online, tá? Mas tem uma outra surpresa que eu quero que você assiste pra final, como eu falei, tá, gente? As peças são lindas, seguem a tendência na moda. A loja é muito conhecida no polo. Todo mundo adora a Estilo Lili. E aí eu separei alguns looks pra vocês, tá, gente? Olha. Dá uma olhada. Essa daqui era a coleção Animal Print. Como vocês podem ver, com detalhes em neon, cores neon. Short saias e sainhas com cropped. Estilo babadinho, de alcinha. Morto de fofo, gente. E veste muito bem. Esse segundo look, como vocês podem ver, é o shortinho lindo. Que é estilo box, com amarraçãozinha, mais esse cropped. Vocês estão vendo que é uma peça muito versátil. Dá pra vocês usarem o short com uma outra peça. Ou cropped com a calça jeans. Gente, conjuntinhos como esse tem a partir de 20 reais. Não dá pra acreditar. Ela envia pra todo o Brasil também, tá? Então, fique esperto se você não é daqui de Fortaleza. Vocês podem, sim, garantir as suas peças pra qualquer lugar do Brasil. Tem um outro modelinho, gente. Vamos falar do meu look, né? Porque eu acho que vocês estão curiosos pra saber. Deixa eu colocar aqui uma foto pra vocês. Aqui! Olha como veste bem. Tem o em opções de estampas e o animal print, ó. Com cores diferenciadas, como vocês podem ver. Gente, amei essa proposta. Olha, a manguinha fica bem provinciana, bem princesinha, com esse decote. Lindo ciganinha que não sobe. De jeito nenhum, com detalhe elastec. Perfeito. E aí eu tenho a calça. A calça tem uma fenda. Olha, coloca um salto, você vai estar linda. E a tua cliente vai amar também. Tem outras propostas, tá? Ela trabalha também com bóris. Bóris com kimonos. Sempre agora na coleção de janeiro, fevereiro. Ela sempre traz alguns bóris com kimonos pra vocês. A loja é muito versátil. Tem a opção também de macaquinhos. Tem a opção de conjuntinhos de calça. Conjuntinhos de saia. Conjunto de saia também é perfeito, gente. Saia longa no canelado. Muita coisa legal pra vocês. E aí vocês vão me perguntar, né? Ana, cadê os conjuntinhos de 20 reais? Olha aí uma opção de 20 reais pra vocês. Lindo. Morto de fofo. E a modelagem, gente, é incrível. Veste muito bem. Eu visto e aprovo a modelagem da Estilo Bibi. Gostaram? Contei um pouquinho aí sobre a história da loja. Sobre como é que ela funciona. Sobre como vocês fazem pra fechar o pedido de vocês. Já coloquei o telefone de contato aí pra vocês. Pode também entrar em contato direto com o Instagram. Instagram hoje tem 48k. Pessoas seguindo que gostam. Super atualizado. Sempre tem novidades no feed e nos stories também. Loja super séria, viu, gente? Que trabalha com atacado mesmo. De verdade. E aí você vai me perguntar, Ana. E aí? Fiquei até o final. Me conta qual é a grande novidade. A grande novidade desse momento é que a Estilo Lili está lançando também a sua loja virtual. Palmas, diretor. Bota palmas aí pra mim. Muito bem, gente. Pra você que quer comprar de forma mais ágil, de forma mais rápida. É www.estilolili.com.br O site é super lindo, tá? Diretor, coloca aqui o site. Só pra eu mostrar aqui pras meninas. Por favor, diretor. Tá aqui do lado. O site é muito lindo. É fácil de usar. Você pode fazer o pedido, o pagamento, todinho direcionado aqui no site. Olha que fofo, gente. Topo do site aí, ó. Estilo Lili. www.estilolili.com.br Perfeito. Compre online e receba seu produto em qualquer lugar. Catálogo atualizado. Como eu falei pra vocês, com fotos atuais. Que isso facilita e muito. Tá aqui meu conjunto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso facilita e muito. Facilita e muito na hora da revendedora comprar aqui junto com a Estilo Lili. E aí, gente, como é que fica? É simples. Vai lá no site. Vai lá no teu carlinho. Separa as tuas encomendas. Diretor, como é? A compra pode ser no cartão à distância, né? Pode, aceita PagSeguro. PagSeguro. Não, Mercado Pago e Depósito Bancário. Com Depósito Bancário tem desconto no preço. Desconto surpresa. Olha, Mercado Pago e com Depósito Bancário, pra você que é grande atacadista aí, ou as meninas que vão comprar também no atacado o pedido mínimo, tem um desconto surpresa aí pra vocês. Gente, amei. Olha, eu fiquei muito feliz com a proposta da Estilo Lili. É uma empresa que tá se modernizando sempre, ampliando o seu estoque, a sua produção. Hoje, no atendimento online, tem mais de três meninas trabalhando lá na Estilo Lili com prospecção de crescimento, gente. Ampliação da produção. E eu tô muito feliz de ter sido escolhida pra lançar aí esse site maravilhoso da Estilo Lili. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido ele de forma completa, porque você pegou todas as informações necessárias e eu tenho certeza que você vai ter uma renda extra garantida. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, já aperta o sininho pra que você seja alertada sempre e quando a gente postar o que há de melhor no polo, em moda, para comprar no atacado aqui no nosso canal. Segue as nossas redes sociais, arroba Feirinha na Madrugada 1, arroba Feira na Madrugada oficial e também me segue, tá? Arroba Ana Sampaio CE. Ó, não esquece de seguir a Estilo Lili, tá, gente? Segue a Estilo Lili que você vai amar. Uma perfeição com luxo a partir de 20 reais no atacado.